O enterro dele através da Santa Casa, não é? Portanto, o conto que eu é que fui ao Instituto de Medicina Legal e vi o carro de funerário. Com o Alexandre, com o caixão dele, 9 horas da manhã e vi o que lá está, em dezembro, no inverno. Mas a cremação é muito mais demorada, não é? Porque o crematório é aqui também, não é? Tem a vitela e só espero que a gente não vá mesmo no capelo, porque até muito bem o caixão dele. O cendrário, porque o caixão vai para ali. Está a ver ali o forno? Está. Ali? É ali. Eu entrei, não sei, lá no coiso, eu fui lá ver. Não vi o corpo dele, o caixão ainda estava lá. Depois vai, entra por aquela porta e vai para lá. E depois, aqui está tudo dispersado. E depois, aqui está tudo dispersado. Aqui no chão também são jazidos? Não, eles fazem uns quadradinhos, eles levantam o tapete, fazem um quadradinho assim, depois põe as cinzas, e põe as cinzas fora do pote, só as cinzas puras, assim atiram para a terra, então estão aqui, cada rosinha, essas rosinhas quer dizer que há um, porque há um corpo, essa rosinha aí quer dizer que há um, é mais ou menos, uma pessoa nunca sabe bem ao certo, mas eu lembro-me que quando olhei para aqui, e era aqui perto, era mais ou menos aqui, e aí é um corpo, a cinza de um corpo, nós estamos pisando então em alguns, não sei, eu ouvi dizer que eles passados uns tempos, que tornam a pôr cinza, porque a terra é... Olha aqui, se está a brotar, era uma plantinha, é, é, de repente é uma... vai, deixa-me lá só aqui. Vamos fazer oração. 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 Música Música Meu tio está no cascante No da guia Dona Graça, grande, olha, vai à terra, não é? Amém.